E aí rapaziada, antes de começar o vídeo, este teaser do vídeo principal que tá no outro canal é o seguinte Se o canal secundário, o canal Clash React, pegar 10 mil inscritos até o final do ano Eu vou fazer dois, eu disse dois vídeos sem boné aqui no canal Bruno Clash Então, corre pra lá assim que acabar esse vídeo aqui, já corre pra lá, clica no link pra ver o vídeo completo lá E já se inscreve, divulga pra geral, bota no WhatsApp pra esse carecão aqui aparecer sem boné em dois vídeos aqui no canal rapaziada Se chegar a 10 mil inscritos no outro canal, no canal secundário, eu faço dois vídeos sem boné aqui mostrando minha careca É nóis Caraca mano, que dojo Dojo, eita f***, tudo tatuado mano Do bárbaro, na cara do corredor Você é louco, olha o cavaleiro Ai ai ai, foguetão mano Eita I am the one, the way your tongue, don't need a gun to give respect up on this